Música São cerca de 9 horas diárias de treinamento. Desde setembro, essa é a rotina da equipe brasileira de pentátulo aeronáutico militar, formada por atletas da Força Aérea Brasileira. A rotina intensa é dedicada a participação no Campeonato Mundial da Modalidade, que será realizado em Pirassununga, no interior de São Paulo. A equipe já vem treinando desde o início do ano, a gente se reúne uma vez por mês, vários períodos, alguns de 15 dias, 10 dias, outros menores. Nesse período é que a gente faz o polimento. Foram seis convocações durante o período, além de participações em campeonatos nacionais e internacionais para treinar e melhorar o desempenho dos competidores. O chefe da equipe conta as expectativas para o campeonato. A expectativa é boa, o Brasil sempre foi destaque mundial, a maioria das vezes não desce do pódio, sempre fica entre os três primeiros. Recordista dos Jogos Mundiais Militares, o major Utzig compõe a equipe brasileira e revela o motivo da dedicação ao esporte. A grande motivação é representar o Brasil, poder carregar essa bandeira no peito, com muito orgulho e, além disso, a nossa Força Aérea. Mostrar que a nossa Força Aérea, além de muito bem preparada operacionalmente, é uma Força Aérea preparada fisicamente. O evento, realizado na Academia da Força Aérea, reúne atletas de sete países além do Brasil. Para a Tenente Melina, competir na academia onde se formou tem uma motivação especial. Aqui foi onde tudo começou, minha história como atleta começou aqui. E, para mim, além de vir muitas histórias e memórias, aqui é importante porque a gente está em casa, representando o país, servindo de exemplo para os cadetes também, que veem a gente como o futuro deles. Então, para mim, aqui, esse mundial vai ser mais do que especial. Legenda Adriana Zanotto